A esta hora, dentro do grande... Estudando o poema Corpo Visível, que é o que dá nome e inspira a performance, vamos fazer assim, instalação, concerto, e de lá pra cá fui conhecendo ele um pouco assim, biograficamente. Li cartas, ele tem muitos livros de cartas, né, com amigos, e eu escolhi ler as cartas dele com alguns amigos, porque a poesia tem uma forma e eu não queria a forma, queria um pouco saber como é que ele falava com os amigos dele. O que que eu queria ver, já vai estar todo mundo no espaço, não vai ser igual agora que a gente entrou no espaço vazio, que é super bonito, né, se calhar, a gente vê na hora, eu falo com vocês, se calhar vai todo mundo para o mesmo canto, deixa a primeira pessoa entrar e fazer, eu quero ver essa uma pessoa, tá, essa primeira dupla no caso, tá bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Quem está no banheiro, se apressa, seis, já passou a vir-se três minutos, seis, cinco, cinco. Então, nós começámos pela leitura, e eu acho que a leitura é a base, e se calhar até podia dizer que é a base de todas as artes, mas começámos por ler, ler esse texto, esse texto também não é um texto qualquer, é a primeira obra de Cesarino, então há ali também uma certa pureza de um início, e que eu acho bonito, porque vem também para o início de uma carreira dos meus alunos, não é? Portanto, começámos por ler, a partir daí começámos a trabalhar o texto, com tesouro e cola criámos novos poemas, correu muito bem, portanto, esse foi o primeiro exercício e eu fiquei muito, muito satisfeita, foi uma grande surpresa. Depois começámos a ver a obra, mais a obra artística de Cesarino, na área das artes visuais, e chamou-nos particular a atenção sobre a figura e a sisma ou gravura, portanto, situações em que Mario Cesarino trabalhava com instrumentos inusitados ou se colocava em situações desconfortáveis. Pelo menos para mim, eu acho que foi muito interessante, porque remete muito à forma que o próprio Mario Cesarino trabalhava, que é essa pegada mais surrealista, então eu acho que está sendo bem interessante, assim. Também por ser uma coisa que a gente não costuma fazer, nenhum de nós costuma fazer performance e essas coisas, assim, mas está sendo bem divertido. Sim, não é interessante nós estarmos a não só ligar essa parte com o Mario Cesarino e também trabalhou, como depois também juntar isto tudo num só momento, que acho que acaba por ser interessante e ganha no todo, por ser essa mistura de várias coisas a acontecer. Tchau. 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 No princípio eram três alunos de composição, depois um teve que sair, ficaram dois. As reuniões eram entre nós quatro, para fazer essas escolhas de onde é que a gente partia, para eu criar uma dramaturgia possível para uma performance de cinquenta minutos, de uma inclusive por serem estudantes de áreas que eu me interesso, mas não trabalho, não domino e fiquei muito empolgada. Falei, quem são esses jovens que estudam música, estudam artes plásticas? Bora lá. Na prática, a gente realmente dá atenção a coisas diferentes. Eu como diretora artística tenho a obrigação, ou pelo menos o interesse, de conjugar as diferenças. Coisa por coisa vai ter que entrar no lugar. A gente quer falar de Cesarini, ao mesmo tempo a gente quer usar essa sala incrível. A gente está no museu, é aniversário do museu, é centenário de Cesarini, mas também somos 20 pessoas em cena. O trabalho deles é com artes plásticas, daí da Sara e dos estudantes é que veio essa escolha das soprofiguras. Já não sei se foi a partir das soprofiguras ou a partir de outra coisa, que a gente optou pelo ar, pelo sopro. Com a música, acabámos por optar pelo soprofigura e entender esta questão da respiração, do sopro, como algo que pode produzir música, voz, palavra e, afinal, também pintar. Estamos prontos para muitos acidentes e acho que o Mário Cesarini ia apreciar, de alguma maneira, esta falta de conforto e tudo o que os acidentes podem trazer de criativo e de novidade. O poema começa assim. Aquela hora dentro do grande túnel. A noite entra de repente. Noite. São cinco da tarde. Marca uma hora com dois amantes e a tua mão serpente. Bela mancha leve e rosada. Estrela cadente. Nos teus olhos, uma carta. Nos teus olhos, um barco. Uma carta, um arco, uma palavra. Lávara, 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 lávara. Não, né, gente? Não dá. Não dá. Está muito ruim. Eu gostei muito pelo fato de que a forma como ele trabalhava as palavras é muito específica e dá muito sentido, ao mesmo tempo que não dá, não tem sentido. Então acho que ele faz uma poesia muito específica, assim, que acho que me tocou bastante. Tanto também pela pintura e, pronto, a obra inteira. Mas isso em específico é o que eu mais gosto. Eu também não conhecia ele. Conheci pela professora na sala de aula. E o que eu mais gostei, na verdade, foi estudar um pouco a história dele, como era a vida dele, ver o documentário sobre ele. E a forma também que ele fazia a sua profícura, eu achei muito... É a forma que ele via a vida também, eu acho que era muito interessante, assim. Sim. Para a época que ele vivia. Sim. É muito moderno. Até hoje. Sim, o conheceu, mas não conhecia o poema que nós estamos a trabalhar, que é o Corpo Visível. E que foi um poema que me surpreendeu muito, porque há muitas imagens e há muita imaginação. E nota-se que era uma pessoa que tinha ideias e que as queria concretizar sempre de várias formas diferentes. Não interessava se fosse através da escrita, da pintura... Isso não era bem um motivo, parece-me. Pelo menos ao conhecer a obra dele é isso que me parece. E, portanto, acho que juntarmos-nos para fazer isto é exatamente essa filosofia dele, que é... Temos uma ideia, neste caso, que é o Corpo Visível, partimos dessa ideia, e essa ideia manifesta-se de formas diferentes. Presos, digo... livres. Sermos presos, digo livres. Presos, digo livres. Presos, digo livres. É sobre sermos presos e digo... Presos, digo livres. Presos e livres. Presos e livres. Livres. Estamos presos. Sim. No entanto, estamos presos. Estamos presos. Digo livres. 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 E aí